E aí rapaziada, beleza? Ó, mais uma puxadinha aí ó Pra doc tá aí nas costas aí O bichão tá doido Ó Tá top Manda um cantinho menino, manda Ó Feminha, vamos abaixar a gala aí galera Ó Ó Ó Ó Feminha abaixando a gala pro bradoca aí galera Ó Ó Vai, vai vendo, vai vendo Ó Vou mostrar pra vocês Feminha tá na árvore ali ó Ó galera Ó Ó no chão, ó Ó no chão Ó o casal no chão Ó galera Ó o macho brigando com a fêmea Bravo Olha lá a fêmea meio atrás dele ó Ó Ó Que galera Chegou pra dar que louco aqui atrás galera Louco Irado Dois macho e uma fêmea já veio aqui ó Ó E o bicho nem saiu daqui Saiu da capa galera Tá aqui na capa ainda Ô Ô Louco Misericórdia Ó Vamos Baradoc Vamos Baradoc Fica alucinado aqui galera Ó Tá doido 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 As crianças lá atrás Lá Dá um pausa aqui galera Volto com vocês aí Ó galera A fêmea tá ali ó Tá ali naquela ervinha ali ó Tá comendo aqui ó No chãozinho aqui ó Pegando semente Você é louco hein Olha o macho lá atrás dela Olha o macho lá atrás dela Top demais galera Já fiz um ganchinho aqui ó Pra mim por ele ó Olha aqui Já fiz o ganchinho aqui ó Só tirar o bicho Só tirar o bicho e pendurar Beleza Vamos lá então né galera Vamos lá então né galera Vamos lá Dar o ganchão aí ó Essa é a sensação Ele vai ali perto da fêmea, galera A minha está ali A minha foi ali Para o chão ali, galera Mostra, pendura ele aqui Olha aí Chique 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 Tinha dois coleiros machos aqui, galera Vamos ver se eles aparecem Chique Vou mostrar para vocês aqui, galera Vou pegar e levar ele ali no outro canto Beleza Beleza Vai vir doido, hein Vai vir doido Chique 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.